Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Não sei quanto a vocês, mas os meus professores decidiram que estas duas últimas semanas antes da escola acabar era a altura ideal para eles colocarem todos os testes, trabalhos, apresentações e tudo e mais alguma coisa que eles podiam sequer imaginar. Portanto, as minhas duas últimas semanas têm sido passadas ali na minha secretária que vocês não conseguem ver porque não estão no meu enquadramento com a cabeça mergulhada em powerpoints no meu computador com uma ideia que eu já só vomito pelos olhos. Portanto, se estão num cenário um bocado melhor que o meu, partilhem se faz favor comigo porque eu estou à beira de entrar num esgotamento nervoso. Estou a gozar, tirando o facto de que tenho dormido para aí 3 horas nas últimas 10 noites. Está tudo bem, está tudo bem comigo, os espectadores estão tudo bem com vocês também. Ultimamente como tenho estado tão focado na escola e com uma data de cenas a acontecer ao mesmo tempo com tudo literalmente a cair em cima de mim ao mesmo tempo neste mês. Não tenho tido praticamente tempo nenhum para pensar em ideias fixas para vos trazer aqui vídeos para o canal. Portanto, hoje eu decidi fazer a cena mais básica de sempre que todos os youtubers fazem quando não têm ideias para gravar vídeos que é gravar um Q&A e responder às vossas perguntas. Há uns dias eu estava a ver os meus Q&A anteriores e eu cheguei à conclusão que desde o meu primeiro Q&A até ao último, que acho que foi o em que eu falei do meu gap year e essas cenas todas, eu sinto imenso que me estou a tornar uma pessoa mais adulta ou uma pessoa mais... como é que eu... Não sei bem explicar, mas a minha opinião em relação a algumas cenas e sobretudo em coisas em que eu acreditava e agora já não acredito ou que já não são tão claras na minha cabeça como eram há uns meses atrás têm vindo a mudar à medida que eu vou crescendo aqui no YouTube convosco também e sei lá, acho que é fixe de vez em quando fazer estes vídeos em que respondo aquilo que vocês querem saber efetivamente sobre mim e eu próprio também ver esse crescimento a acontecer na minha pessoa. Isto foi um momento um bocado introspectivo, mas caguem. Mas já, se está com muitos rodeios no início do vídeo, bora lá passar para o que eu andei. Espero muito que vocês gostem e que isto não fique demasiado longo nem demasiado aborrecido porque eu não quero que isto fique tipo com mais de 10 minutos portanto, estou a enrolar um bocado, não sei se vocês estão a reparar porque eu não sei onde é que está o meu telemóvel para responder às vossas perguntas mas... já... Está aqui, portanto, sem mais demoras, bora lá passar para o que eu andei. A Mana Sousa diz Fala sobre o teu baile de finalistas e pergunta se eu o gravei. Em primeiro lugar, obrigado pela tua pergunta e não não gravei o meu baile ou gala ou o que seja de finalistas. E porquê? Porque eu acho que há cenas que devemos acima de tudo vivê-las em vez de estarmos propriamente a tentar gravá-las para depois recordar. Sei lá, não senti que havia necessidade de levar a minha câmara de vlogs e gravar a minha gala com uma qualidade muito superior e assim porque é um momento meu, percebem? Sei lá, acho que é uma cena que eu não me senti a necessidade de trazer isso como um conteúdo para vocês. Acho que nunca seria um conteúdo que eu iria gostar que vocês vissem. Acho que é uma coisa demasiado minha para eu trazer para aqui, para o YouTube. Portanto, já, eu decidi optar por não gravar a minha gala de finalistas. Obviamente, gravei uns clipes pequeninos, uns vídeos amadores que posso até deixar aqui, se vocês quiserem ver, uma sneak peek do que foi a minha gala de finalistas. Tomás Lobato da Silva Mas além disto, não há assim muito mais que eu tenha gravado porque, é como eu vos digo, é uma cena que eu acho que vocês devem ver ao máximo e aproveitar o segundo porque, pá, vai acabar, pessoal. É literalmente o símbolo de que a vossa vida escolar acabou, que vocês já não são mais crianças e que vão entrar numa nova etapa da vossa vida. Portanto, em vez de pensarem em partilhá-la com toda a gente e estarem preocupados em fazer os melhores stories e em tirar as melhores fotos, não, vivam-na, porque vão recordá-la dentro da vossa cabeça e isso é o mais importante. O Pedro Sena pergunta Alguma vez pensaste em ter quase 100 mil subscritores no teu canal? Manda abraço. Abraço, Pedro Sena. E, opá, muito honestamente eu ia estar a ser hipocócrita se dissesse que não. Nunca pensei em ter 100 mil subscritores no meu canal. Sempre pensei que ia ficar nos mil e, pá, estou muito orgulhoso. Não, eu ia estar a ser estúpido se dissesse. Para quem me segue no YouTube há mais tempo sabe que eu não sou o tipo de YouTuber que costuma-me ter metas de likes nos vídeos ou dizer cenas do género. Se chegarmos aos 100 mil subscritores até ao final do mês de Março eu faço uma tatuagem na testa, dois peixes no nariz e três tatuagens no cu. Portanto, carreguem aí no botão de subscrição. Bora lá a subscre... Bora lá a subscrever... Não, eu não sou desse tipo de YouTuber. Honestamente nunca foi o meu foco principal atingir um determinado número de visualizações ou ter um determinado número de subscrições aqui no YouTube ou seguidores no Instagram ou o que seja porque é o que é, é apenas um número. Acho que acima de tudo o que eu mais valorizo nesta cena toda do YouTube e dos números e blá 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 é o facto de eu com tão poucos vídeos e em tão pouco tempo ter atingido a quantidade de pessoas que atingi. Um ano e meio desde que comecei o meu canal devo ter feito para aí uns 30 vídeos, o que é muito, muito pouco. E saber que com tão poucos vídeos consegui chegar a quase 100 mil pessoas, o que é surreal e eu não consigo visualizar na minha cabeça o que é que são 100 mil pessoas à minha frente. É muito bom e isso não tem propriamente a ver com números e com metas e com o que seja, tem a ver com qualidade no conteúdo que se faz. Pá, não sei. É surreal, acho eu. A Catizdou pergunta, quanto é que dás um nome aqui aos teus fãs? Weird, I know. Pá, já, é uma beca weird. Eu não sei, tipo, se alguma vez vos vou dar um nome. Eu acho que isso não faz muito sentido porque cada um de vocês tem o seu nome, estão a ver. Portanto, eu vou vos chamar o quê? Tomas Silvas? Tomilvas? Tomilvas? Epá, não faz sentido, estão a ver. Não há nenhum nome que eu vos possa chamar. Que não seja só estúpido. Comentem aí embaixo nomes mesmo que eu não vos vá começar a chamar assim porque, sei lá, assim sempre podemos rir um bocado. Porque não faz sentido? Tomis? Tomas Silvas? Não. Comentem. Passei em Varela a pergunta, Sentes-te mais responsável com 18 anos? Boa pergunta porque... Não. Não. Sinceramente eu acho que nada muda desde que nós entramos nos 18 anos. Tipo, a única diferença é que podemos ser presos, podemos beber legalmente, mas isso toda a gente já faz antes dos 18 anos. E podemos conduzir. Tipo, fora isso, tipo, é praticamente igual. Agora, se me perguntar se eu me sinto suficientemente responsável com 18 anos para pegar um carro e começar a conduzir, não. Eu continuo a mesma criança de sempre. Para quem não sabe, eu estou a ter aulas de código agora para tirar a carta porque é uma cena que eu preciso mesmo. E aulas de código são a cena mais à toa de sempre. Porque é tudo tão fácil e tão complexo que eu às vezes estou sentado nas salas de aula do código a ver os sinais e as velocidades e essas coisas todas. E eu às vezes estou lá do tipo a perguntar para mim mesmo o que é que eu estou mesmo aqui a fazer. A cena é que depois, quando for fazer os exames para treinar, quando for o exame final, meu, eu tenho tipo, aquilo tem para aí 30 perguntas e eu tenho tipo 13 erradas e só podemos ter 3 ou 2 ou lá o que é. Portanto, alguém vai chumbar no exame de código. E por acaso uma cena que eu tenho reparado é que cada vez mais o pessoal começa a conduzir muito mais cedo. Tipo, eu vejo pessoal com 15 anos a tirar o exame para depois com 16 começá-lo a conduzir. Os mata velhos, mas a conduzir. E eu, por exemplo, não tenho grande vontade de conduzir porque acho que é uma grande responsabilidade pegar um carro e estar numa estrada a colocar a nossa vida e a vida dos outros em risco, mas preciso de conduzir. Pá, e não sei, cada vez há mais pessoal a conduzir bué da cedo, tipo, com 15 anos e 16. What the hell? E pronto, esta foi a minha aula de condução de hoje. Eu espero muito que tenham gostado. E pronto, eu acho que fiz menos perguntas que o habitual, mas mesmo assim o vídeo ficou gigantesco. Portanto, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, obviamente, de fazer as cenas do habitual, como subscrever o canal, deixar um goste no vídeo e, obviamente, seguir-me nas minhas redes sociais. Pá, e é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Espero eu com uma voz melhor porque isto está a ficar só péssimo. Portanto, fiquem bem, boa semana e pensem que está mesmo quase, quase a acabar e que sexta. Já estamos de férias. Tchau! Isto está muito a mal, viu? Tchau! 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 Tchau!